Você sabe qual é a grande missão que Deus chamou a igreja para realizar? Muitos pensam que é apenas a evangelização, a comunicação da mensagem, mas na realidade é muito mais além disso. Quando nós vemos lá em Mateus capítulo 28, aquilo que nós conhecemos como a grande comissão, aquela mensagem conhecida como o ID, nós vemos o seguinte em Mateus 28, do verso 18 ao verso 20, quando diz assim, Esse texto tem um teor de reino, ele tem um teor escatológico, tanto no sentido de que no verso 18 ele fala que toda a autoridade foi dada a ele, como também no final do verso 20, quando ele diz, Estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse texto está sendo trazido aqui, esse tema está sendo pensado, exatamente porque o evento do ano que vem, falará sobre o rei dos reis, o reinado eterno de Cristo, de que forma o reino de Deus pode ser vivido por nós cristãos, na presente era, em uma esperança escatológica para o futuro. É diante disso que eu quero te lembrar que você precisa fazer sua inscrição, conscienciacristiano.org.br, faz lá a tua inscrição, pois no evento iremos trabalhar ainda mais esse tema. Voltando aqui para o nosso texto, nós precisamos entender então que esse texto possui uma ideia que eu posso aqui afirmar para vocês, que é como se fosse um parêntese. Esse parêntese a respeito do reino diz que nós devemos nos mover, pois toda a autoridade foi dada a Cristo, isso está lá no verso 18, como também nós devemos nos mover motivados pela esperança de que Ele está conosco até o fim de todas as coisas. Então, movidos pela ideia de que toda a autoridade foi dada, e movidos pela ideia de que Ele está conosco até a consumação dos séculos, o chamado da igreja é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, batizar, mas ensiná-los a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. É interessante nós entendermos que não é somente a evangelização. A evangelização é uma parte desse processo. Falar é uma parte desse processo. Ensinar é a continuidade desse processo. E esse ensino se dá por meio do discipulado, discipulando-os, fazendo-os discípulos de Jesus. Não são discípulos da igreja, não são discípulos do pastor, não são discípulos do líder do pequeno grupo, são discípulos de Jesus. E a melhor estratégia para discipular pessoas é ensiná-las a guardar o que Jesus ensinou. Ou seja, não é apenas a compreensão de um conteúdo teórico, ou apenas o decorar um conteúdo teórico, mas é saber como tornar esse conteúdo teórico guardado e vivido a partir do coração. E isso só se dá por meio do exemplo. É necessário o discipulador, você, que está ouvindo esse vídeo. Você foi chamado para ser um discipulador. Você foi chamado para pregar o Evangelho de Cristo a partir das suas palavras, mas principalmente, dar um exemplo, a partir das suas ações. Por esse motivo, você só ensinará pessoas a guardar as coisas que Jesus te ensinou, se você guardar também no seu coração. Se em primeiro lugar você souber guardar aquilo que Jesus te ensinou, você viverá diante dos outros e ensinará pelo exemplo. Ensinará-los como guardar o que Jesus nos ensinou. Que nós possamos resgatar a missão da igreja, que é ensinar as pessoas a viverem para a glória de Deus, a pensarem para a glória de Deus e a criarem na cultura, em todos os lugares, coisas que glorifiquem ao nosso Deus e que mostrem como o nosso Rei reina agora e para todos sempre. Então, eu te aguardo lá na Consciência Cristã 2023. Deus te abençoe. Música 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 Música